Porra, cara! Tamo aí pra mais um vídeo BRABO?! TENÇÃO FINALMENTE SÓ! ... Eu matei... Tá aqui, tá aqui... Caraca... Tá te jiktok aí? Eu tô vendo jiktok Ah, vou lá pra frente esperar os cara lá E os cara tá aqui na frente não Pode não Peguei Boa Moleque Sabe como fazer esse T4 não? Tem aí, hein, pô Dele sempre Vem comigo, gola Tô indo Dá uns tiros aí sim, mano Pra distrair eles Que eu vou pegar eles por trás Direito e esquerdão Caroa Vai só em cima Não, tem um guardias ali Vou dar uma volta nele Peguei Iiii Isso é só jogado Não sei se todo mundo vai pegar recruta Vocês vão usar bem no finalzinho A gente parou de fazer isso, cara Aham Vai trocar, vai trocar? Ou não? Não, ou não No ataque a gente troca Tem um modo novo Relax, relax No ataque a gente troca No ataque a gente vai de recruta Vai entrar na partida de recruta E quando tiver quase acabando a parte de dronar lá A gente muda pra operador Beleza, beleza Eles vão cair nessa Eles vão cair nessa Tá vendo aqui o gola Batei uma e o outro me levou o gola Achei que essa 12 era mais rápida É, aí Ainda que você tá Aí mesmo Boa, obrigado Minha assistência Onde é que eu tô? O cara tá perdido, mano Resta um inimigo Porra, o gás Isso é que porra O Carriu Eles tão correndo Olha lá, ó Recrutinha Depois eu vou trocar Eu vou pegar o sledgezão Você pega o blitz Sei lá o que você quer pegar Quando for 5 segundos Você tem que ser trocado Porque quando bate Foi em cima, foi em cima Onde eu tô disfarçando o gola Já tô no sledge aqui, hein Faltam 10 segundos Já vou pro blitz Troquei Incessão em 5 segundos Aí, ó Foi E aí, galera E aí, irmãos Já nem pensei, viu Olha lá Ô, ô, ô Tá aí na hora do fim, mano Tá achando por aqui, não? Porra, vocês pegaram o recrutamento Ah Nem vi, mano Nem tinha observado Tá na sala de arquivo Passa pra direita aí hoje, velho Onde, pá? Pfff 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 Só é, não é? Vou fazer um efeito surpreso aqui Pfff 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 Co Pfff Vou fazer o efeito surpresa aqui O gola Me ajuda o gola Me ajuda o gola Sai, sai Meu Deus do céu Ele está te vendo Estão atrás de você Otário Eita, vamos ganhar Mortais não podem resistir O mal do scanner Cinco segundos Caralho Mitou, mano Mitou Cinco segundos, velho Caralho Eu estou fudendo Tá aqui comigo, gola Ai, eu caí Me ajuda aqui, mano Caralho É, o cara já chapuletou duas marretadas no cara aqui Que cono, mano Como é que você me viu aqui, velho? Morreu ainda, otário Te achei, mané Na chapuletada, uma torrada nele Da puta, caralho Uma trepe, mano Pô, fizeram uma trepe pra mim aqui, mano Que azarado que eu sou, velho Ah, dei de cara com o Lalu, mano Olá, Marilene O cara ficou rodando ali, velho O cara ficou rodando ali, velho O cara ficou rodando ali, velho O que? Igão, igão, igão Vai, 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 vai Tá aí, tá Meu Deus Ah, mano, ela tava cega, velho Olha ele, aprendendo de falta de papo Olha ele, aprendendo de falta de papo Num lugar nenhum, mano Eu só Só vim esperar o cara aqui Não Tá vendo o cara do escudo aqui, Hugo Ah, Igor Porra, Igor Você entrou na frente, mano Eu já tava atirando, Igor Foi mal, gola Você entrou na frente, é real Oh Você viu isso? Tá vindo, tá vindo Eu acertei na câmera sem querer, velho Ok Agora? Não Você já falou que postou esses palmos? Ah, esse que eu fiz agora? É Não, é a primeira vez que eu faço ele É que antes, no round anterior Eu tava de 12 e de pistola Então eu fui ali pra ali pra esperar os caras Eu fui esperar de pistola Só que aí o cara me matou Aí eu fiquei só no fone esperando ele ruxar Agora de C4 Aí é só um raciocínio de mais ou menos O cara vai correr, tá ligado? Você nunca viu em lugar nenhum mesmo, então? Não Real Vamos encontrar a bomba Tá um fudido O negócio é o seguinte A pessoa tem que ter um fone da Rupson Ou pra ouvir bem o jogo, tá ligado? Essa é a real O fone tem que ser bom, tá ligado? Aí você escuta o cara, tá ligado? Você escuta ele muito bem Aí você raciocina que ele tá ali assim E você lança a C4 Tudo só pelo fone Tudo só pelo fone, mano Rupson Eu tenho Você Não tem Fica aí, cara Fica aí, seu otário Trouxa Caralho Caralho Matei, mas travou o meu jogo Parece o Gustavo Lima Parece o Gustavo Lima, mano Aqui do meu lado Aqui do meu lado tem também Ah, o Gustavo Lima Que papai? O Gustavo Lima Tem mais um ali? É o zóio caralho, é o zóio! E, mano, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa seu like, tá, pra ajudar. E assiste um desses dois vídeos que estão aqui pra você continuar assistindo os vídeos do canal, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho